Olá amiguinhos que curte aqui o canal Arte dos Irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um bolinho de mandioca com carne moída e queijo. Pense no bolinho delicioso. E antes de irmos para a receita, o meu irmão vai dar um recadinho para vocês rapidinho. Vamos lá? O que você faria se tivesse a oportunidade de aumentar a sua renda investindo muito pouco? Amigos, muita gente está ganhando dinheiro fácil vendendo bolo no pote. Mas como conseguir isso? Nós temos um link com um curso 100% online, com e-book, com todos os materiais que vão te ajudar a aprender, a ingressar nos bolos de pote e ter sucesso nisso, galera. Então não perca tempo. Clica no link, faz a sua inscrição e veja como funciona. Não perca essa oportunidade. Então, depois dessa dica legal, vamos continuar a receita. Vamos lá? Muito bem amiguinhos, então vamos lá. Aqui eu tenho 1kg de mandioca. Essa mandioca eu cozinhei ela, deixei escorrer para ficar bem sequinha. E agora eu vou amassar ela com um garfo. Você faça isso aí nessa casa. Se você tiver aquele cilindro que você passa a mandioca, que ela já sai prontinha, já bem amassadinha, bem processada, é melhor ainda. Porque no garfo sempre fica aqueles pedacinhos, né? Mas vai ficar delicioso. Fica muito bom mesmo. Então aqui eu já amassei ela toda. Olha, se a sua mandioca ficar assim seca, você vai acrescentar um ovo. Se ela já ficar bem liguenta, já bem molinha, igual um purê de batata, não precisa do ovo. Mas se você quiser colocar, fica ao critério. Aqui eu coloquei, ó, pimenta do reino a gosto, sal e açafrão. E agora nós vamos salvar ela para misturar esses ingredientes, esses temperos que nós colocamos aqui em cima da nossa massa de mandioca. Então essa mandioca, esse bolinho de mandioca, ele não vai farinha de trigo. Não há necessidade. Por isso que ele fica mais gostoso e saboroso. Porque é só a mandioca mesmo, a massa aqui para preparar ela, é só ela mesmo. Aí fica uns pedacinhos, ó, porque com o gafo não dá para amassar bem. Mas se você tiver bastante paciência e amassar bem mesmo, vai ficar mais gostoso ainda. Então, essa farinha de trigo aqui é só para a gente untar a mão. Para a gente modelar o nosso bolinho. Então eu falei que não vai farinha de trigo e realmente não vai. Isso aqui é só para a gente modelar o nosso bolinho de mandioca com carne moída e queijo. Fica sensacional, fica delicioso e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por esse bolinho. Olha só. Então vocês façam isso aqui, abram ele, coloca a carne moída. Coloca agora o queijo. Pensando em uma coisa gostosa, olha. Aí você vai fechar assim, ó. Veja bonitinho, desse jeito. Não tem segredo. Fica sensacional. Pronto. Aqui, ó. Fica muito bom. Muito legal, tá vendo? Então você vai fazer esse processo em toda a sua massa. E vai ficar muito bom. Delicioso. Saboroso. Pessoal, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Deixe um joinha aí. Ative o sininho porque tem muitas receitas deliciosas para vocês aqui no nosso canal. Então você vai fazer esse processo em todos. E eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo, que curtem o nosso canal e ajude-nos a chegar a 100 mil inscritos. Então aqui já está todos enroladinhos, ó. Todos prontos. Agora vamos fritar. O óleo tem que estar bem quente. Bem quente mesmo. Porque se colocar no óleo frio, vai desmanchar esse nosso bolinho de mandioca com carne moída e queijo. Então o óleo tem que estar quente mesmo. Então eu coloquei em uma panela menor para dar mais óleo, né? Senão vai muito óleo. Aí eu coloquei a panela menor e dá para enfeitar um de três. Mas quem tiver com bastante gente e quer comer logo, coloque no recipiente maior o óleo e frite mais. Fica bem crocante. Aí se você quiser que fique mais crocante, você pode empanar também no ovo e na farinha de rosca. E eu prefiro assim. Fica muito bom, delicioso. E agora que está fritinho, eu vou experimentar. É isso aí, amiguinhos. Então vamos ver como ficou aqui o nosso bolinho de mandioca. Diz aí, Mani, o que você achou? Vamos lá, pessoal. Eu achei que ele ficou muito bom. Então vamos experimentar ele agora. E antes de experimentar, eu quero mostrar aqui para vocês como ficou. Olha, eu não fritei todos por causa que a gente não vai comer todos hoje, né? Mas ficou aqui bonito, né? Bem crocante, delicioso. Então vamos lá experimentar. E antes de a gente experimentar, eu vou mostrar um, né? É, vamos lá, galera. Dá uma olhada. Eita que... Olha. Coisa gostosa, pessoal. Coisa boa, né? Muito bom mesmo. Então vamos lá, pessoal, experimentar. Vamos lá, amigão. Hum. Hum. Ficou muito bom mesmo, pessoal. Ficou legal. Show de bola. Olha isso aqui, amigos. Coloca o queijo aí e fica muito bom. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se você gostou, você já sabe. Deixa o seu like. Se inscreva para ajudar a gente a chegar nos 100 mil inscritos. É isso aí, amiguinhos. Muito obrigado mesmo. Um forte abraço a todos vocês. Valeu. Tchau, tchau. Ficou bom? Ficou. Ficou.